Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. Quero convidar você a pegar a sua Palavra, a sua Bíblia, lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, versículos de 5 a 8. Livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos de 5 a 8. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? O nome com que será chamado, Javé, nossa justiça. Eis porque chegarão dias, oráculo do Senhor, em que não se dirá mais, Viva Deus, que tirou do Egito os filhos de Israel, mas sim, Viva Deus, que fez voltar os israelitas do norte de todas as terras, aonde os exilara, trazendo-os à pátria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos estas palavras do livro do profeta Jeremias, e o profeta Jeremias lança sua palavra contra os pastores que não cuidaram de forma adequada do rebanho, ou seja, contra os líderes do povo de Deus que não cuidaram do povo de Deus. E permitiram que este povo se desviasse do caminho, permitiram que este povo caísse na idolatria, de adorar outros deuses, de colocar outras coisas no lugar do seu Deus. E por isso surge esta promessa, de que Deus fará brotar um rebento justo, alguém que virá, e que será da estirpe, será da raiz de Davi. E nós sabemos que esta promessa, é a promessa da vinda de Cristo. Cristo, o filho de Davi. Jesus Cristo, filho de Davi. Esta é a raiz, a origem de Cristo. Ele é da descendência de Davi. É Ele o bom pastor, aquele que conduzirá todas as ovelhas para o redio verdadeiro, para o rebanho verdadeiro. Veja, neste primeiro momento, esta profecia de Jeremias, ela trata da volta do povo israelita do exílio da Babilônia. Eles voltarão para a pátria. E para um judeu, para o hebreu, para o israelita, A relação que Ele tem com a terra é uma relação de identidade. Ele nunca estará feliz enquanto não estiver ali na terra prometida, enquanto não estiver ali em Jerusalém. Por isso que o ato do exílio é algo muito doloroso para aquele povo. E é por isto também que o Senhor reunirá todos os israelitas, todos os hebreus, de volta à pátria. Agora, para nós cristãos, para nós que somos herdeiros da promessa, a nossa pátria é o céu. O nosso bom pastor nos conduz de volta à nossa casa e a nossa casa não é este mundo. A nossa terra não é esta terra. O nosso país não é este país, mas a nossa pátria, a nossa casa, o nosso país é a realidade celeste. Por isso se faz uma interpretação espiritual deste trecho das Escrituras, que historicamente está vinculado ao retorno de Israel do exílio da Babilônia para a terra prometida, mas também é para nós algo significativo. É o menino Jesus que nasce, e a gente sabe, desta promessa cumprida, Ele que veio e habitou no meio de nós, e é o Jesus Rei do Universo, que um dia voltará para nos conduzir à verdadeira pátria. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesta semana que nós estamos vivendo, é a última semana, podemos dizer assim, já a semana do Natal. O Natal é na próxima segunda-feira. Esta semana é tempo de a gente lançar este olhar para esta realidade. A nossa casa, a nossa pátria, o nosso lugar, não é aqui, mas é junto de Deus, é no Reino dos Céus. E esta promessa, no livro do profeta Jeremias, há de se cumprir em nossas vidas também. Por isso, um olho no menino Jesus que vai nascer, na nossa celebração do Natal, mas também um outro olho em Jesus Cristo, Rei do Universo, aquele que voltará para julgar todas as coisas, e um dia nos levará para participar da verdadeira felicidade. que nós possamos viver a nossa vida entre estes dois pontos, o menino Jesus que nasce e Cristo, Rei do Universo, Jesus Cristo, Rei do Universo, que um dia fará nova todas as coisas. Que o nosso bom Deus abençoe você, abençoe a sua família, e te conserve sempre nos caminhos do Senhor, para que cada um daqueles que ouvem este programa, estas palavras, seja considerado digno da vida junto a Deus. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.